Em Rio Preto, mais de 1.500 pessoas aguardam na fila para fazer a cirurgia de catarata. Ontem, a Prefeitura anunciou um mutirão para tentar reduzir a espera que hoje já é de até seis meses. Gente, é muito tempo, né? Vamos ver? Serão quase 3 mil cirurgias de catarata por meio de um mutirão em parceria com a Santa Casa de Rio Preto e clínicas particulares da cidade. São 3 milhões e 200 mil reais que virão do Ministério da Saúde que foi destinado a São Paulo e nós, aqui em São José de Rio Preto, conversando com o ministro, levei o problema a ele e ele, em entendimento com o secretário da Saúde, nos destinou este recurso. A Santa Casa vai buscar parceiros porque nós precisamos ter outros espaços e aí, clínicas conceituadas de São José do Rio Preto farão parte também da execução deste projeto. Hoje, mais de 1.600 pessoas aguardam pela cirurgia, uma fila de espera que tem demorado, segundo a Secretaria de Saúde, até seis meses. O número de procedimentos é maior, já que, em alguns casos, o paciente precisa operar os dois olhos. A nossa expectativa é que nós zeramos a fila. Para zerar a fila, é uma missão quase impossível, eu não diria, porque nós vamos conseguir, porque fazer 2.700 cirurgias em dois meses, porque nós não temos perspectiva de prorrogação de prazo. Em dois meses, só contando com parceiros muito fortes. Os agendamentos já começaram, os procedimentos serão feitos até dezembro deste ano. Já estão sendo comunicadas que será agendado um dia para ela ir ao hospital para realizar a cirurgia, porque esses exames já estão prontos. Alguns pacientes mais antigos, nós repetiremos os exames para que chegue na clínica já pronto para operar. Bom, gente, quem precisa fazer a cirurgia de catarata pelo SUS em Rio Preto deve passar por uma triagem com o oftalmologista e o médico encaminha, então, o paciente para a fila de espera. Vamos lá.